Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. BitNotícias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a BitCozinha. Hoje, quarta-feira, meioquinha da semana, 13 de maio, agora são 8 horas da manhã, cravadinho. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Olha só, Bitcoin nesse momento, 8.984, querendo bater ali os 9 mil dólares ali, mais uma vez, valor que a gente estava um pouquinho antes da gente completar o halving, a gente chegou a bater os 10 mil dólares, 9.900 e qualquer coisa, aí o pessoal rejeitou um pouquinho, caímos um pouco, e aí fizemos o halving ali na casa dos 8.500, 8.300, 8.600 por volta ali. Nesse momento agora, 8.988 são dados aqui do Coin360. A gente vê o mercado dolarizado com as principais altcoins aqui, um pouquinho verdinhos aqui, tá? São poucas coisas caindo e tal, mas o que interessa pra gente de verdade é saber o preço em Bitcoin, tá? E a gente já vai falar sobre isso, porque tá tudo caindo com alguma ou outra exceção, algum outro ponto fora da curva aqui. Pra gente começar, mercado de criptoativos, das 5.464 criptomoedas, 5.464 criptomoedas aqui listadas no CoinMarketCap, a gente tem um valor de mercado de 243.7 bilhões de dólares, com o volume nas últimas 24 horas de 128.9 bilhões, tá? A dominância do Bitcoin vem aumentando dia após dia, certo? 67.2%. E a gente vai olhar aqui, não mais dolarizado, mas agora em satoshes, né? O preço pareado em Bitcoin, a gente vê, por exemplo, Ethereum caindo 1,5%, XRP caindo 1,1%, Bitcoin Cash caindo 2,5%, Bitcoin SV quase 3% de queda, Litecoin quase 2% de queda, BNB 1,5% de queda, EOS 1,5% de queda, Tezos aqui, ó, a XTZ caindo 2,6%. E aí a gente vai ver que no top 10, todas, 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 com exceção do Bitcoin, vamos colocar aqui em dólar, tá? Com exceção do Bitcoin que sobe 1,61% nas últimas 24 horas, 8.920 aqui, segundo o CoinMarketCap aqui, a gente vê que tudo do top 10 caindo, com exceção do Bitcoin apenas, tá? E aí a gente vai ver a primeira, o primeiro ponto fora da curva, Stellar, na 11ª posição, com alta de 3,4, depois a Unus na 14ª posição, 1 ponto alguma coisa, e por aí vai, mas a gente vê as principais ali no top 10, com bastante queda, tá? Vamos colocar aqui o preço em dólar novamente, pra gente ver aqui, porque o Bitcoin agora cotado a 8.920, com a doletinha, custando aqui desvalorizado 5,89 reais, tá? 5,89 reais, o último preço aqui da Bitcoin Trade, aqui você vê 51.980 reais, é o preço em real, tá certo? Deixa eu colocar aqui no valor das corretoras, pra gente dar uma olhadinha, a gente vê aqui, ó, mais uma vez a Binance, com market share maior do que a segunda e a terceira colocada juntas, tá? Então a gente vê aqui, ó, Binance com 5 bilhões de dólares transacionados nas últimas 24 horas, obviamente isso é um dado fornecido pela própria corretora, tá? Então há pessoas aí que discordam disso, há pessoas que duvidam disso, mas esse é o dado público que as corretoras estão informando, tá? Então a Binance 5 bilhões de dólares nas últimas 24 horas, o KX 2 bilhões e meio e o BitMEX 2.1 bilhões, totalizando aqui 4.6, talvez 4.7 bilhões de dólares aqui, a Binance informa um volume maior do que essas corretoras, tá certo? E a gente tem aqui, ó, lembra que a gente mostrou bastante, né, esse site aqui, que é o Bitcoin Block Reward Halving Countdown, né? Então ele fazia o contador, né, dos últimos dias e tal, e ele deu aqui o Happy Bitcoin Halving, né, então feliz Halving do Bitcoin que aconteceu agora esses dias, e ele já coloca uma nova contagem pra gente que vai acontecer daqui 1.456 dias, 19 horas, 4 minutos e 10 segundos, falou? Mais ou menos 9 de maio de 2024. Só pra gente entender, porque a gente falou bastante sobre o Halving, mas sempre fica uma dúvida ou outra, né? Muita gente fala que são 4 anos, Na realidade são 210 mil blocos, tá? Então cada 210 mil blocos acontece o evento do Halving. Então aconteceu no bloco 210 mil, depois no 420 mil, e agora, esses dias, segunda-feira, aconteceu no bloco 630 mil. O próximo vai acontecer, obviamente, no bloco 840 mil, tá? Que dá aproximadamente 4 anos e 2 dias. Se você pegar todos os blocos aí, ó, 210 mil blocos, fazer vezes 10, dividir por hora e dividir pelo número de dias, você vai ver que a gente vai ter mais ou menos 4 anos e 2 dias, tá certo? Hoje a recompensa do Halving, que já mudou, é de 6.25 bitcoins por bloco minerado, mais as taxas que rolam dentro daquele bloco. O minerador, ele não minera só, ele não fica só com a recompensa do bloco, ele fica também com todas as taxas daquele bloco, tá? E o próximo Halving, daqui 1.456 dias, aproximadamente, vai pra 3.1%, tá? Então, olha só o efeito de escassez que a gente vai ter. A gente tinha 12 até semana passada, agora a gente tem 6. Daqui a 4 aninhos, a gente vai ter 3. E na próxima vez, 1.7, 1.8, sei lá. E depois, 0.9. Quer dizer, daqui a 12 anos, a gente vai ter menos de 0.9 bitcoin por bloco minerado, né? Então, fique atento nisso daí, tá bom? Agora, vamos falar de uma coisa bem legal aqui que aconteceu. O Cointelegraph, ele tá listando os 50 maiores nomes das personalidades do Brasil. Eles chamam aqui de reconhecimento das 50 personalidades mais influentes na indústria de criptomoedas e blockchain do Brasil. Eles tinham liberado anteontem, as últimas 10 posições, né? Do 40 ao 50, achei muito legal. E agora, eles liberaram ontem do 40, né? Da 31 a 40. E o papai foi lembrado aqui, olha só, pra ver os nomes, clique aqui. Olha que foto bonita. E o papai foi lembrado aqui, olha só. Vou fechar isso aqui. O papai foi lembrado na posição 40. E eu agradeço demais o pessoal aqui da Cointelegraph aqui. Muita gente mandou mensagem ontem, hoje. Muita gente dando os parabéns e tal. E, porra, eu fico muito orgulhoso de estar numa lista que tem caras, por exemplo, como Cláudio Rabin, como Rafael Stenfield, como... Cadê a... Ah, como a Solange Gueiros e também como o Gabriel Rama. O Rama tá aqui desde quando era mato. Sabe quando era mato? Ele que veio com a foice. Ele que veio com a foice. Rama, Stenfield, Cláudio Rabin. Pô, o cara jornalista fodão. O cara recebe ameaça, cara. O cara recebe ameaça de... Não vou nem falar de quem, mas por fazer matéria. Rafaela Romano. Só cara bom, velho. Só cara bom. É um orgulho estar dentro dessa lista. Solange Gueiros. Pô, vi a palestra da mulher, ó. Cara, mó cara atrás. Mulher mó boa, entendeu? O palestrante internacional. Pô, top, top. Os caras muito bons aqui. Safire. O Rodrigo Ventura. Pô, só cara bom, cara. Só cara bom. Guilherme Renaud, Edilson, o Voepa, o Marcel. Cara, o Marcel. O cara é muito bom. Então assim, tá dentro dessa lista aqui, cara. Tá dentro desses 50. Porra, essa lembrança foi muito legal, tá? Então eu agradeço demais o Cointelegraph aí que elegeu. Tá elegendo aí as 50 maiores celebridades aí do criptonegócio. E eu agradeço demais por estar nessa lista de coração mesmo. Óbvio. Muita gente mandou mensagem. Não, Felipe, você tinha que estar no top 10. Tinha que estar no top 20. Cara, isso é bobeira. Isso aí é massagear a ego, né? Não, eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o top 20. Isso é bobeira. Tem cara muito bom, muito bom nesse meio de blockchain, nesse meio de criptomoeda. Que às vezes você nem conhece. O cara nem aparece. Você nem sabe quem é o cara e o cara tá fazendo um puta trabalho por trás. Então, só de estar nessa lista aqui, cara. Eu tô muito feliz, de verdade, de verdade mesmo. Tô muito orgulhoso. Agora, óbvio. Essas listas sempre são contestadas, né? Sempre vai ter alguém que fala, não, mas o primeiro lugar não vale. Porque o primeiro lugar tinha que ser o último. Mas fulano, não sei o quê. Cara, o importante é a lembrança aqui na parada, tá? Então, muito obrigado, Cointelegraph. Olha só. Vamos abrir vagas para o Decifrando Trade Comunidade a partir da semana, sem ser a que vem, a outra. Como é que vai funcionar? Nós vamos fazer um webinário, provavelmente de segunda a quarta-feira. Ou segunda a quinta-feira, não sei ainda. Então, vai ser três ou quatro dias de webinário, ao vivo, tá? À noite no YouTube, aqui no YouTube. E a gente vai abrir vagas aqui também para o Decifrando Trade Comunidade. Então, veja. Os produtos PHE, PHE Bovespa e os sinais vão estar todos englobados aqui. Então, o cara que assinar aqui, você que tá pretendendo assinar aqui o Decifrando Trade, além do curso fodão que é ministrado pelo Henrique Paiva, você vai ter por 12 meses, por um ano, todos os produtos do Bitnada pelo preço único do nosso curso, tá? Que é R$997, não vai mudar, não vamos aumentar, não vai ser nada, tá? Vai continuar R$997. E o pessoal vem me perguntando, Felipe, e os alunos das outras aulas vão receber esses bônus? Vão, vão receber esses bônus. Durante 12 meses, nós vamos liberar para todo mundo que já está e os novos, 12 meses de sinais, PHE, PHE Bovespa. Falou? Beleza? Pra você fazer parte, bitnada.com.br, barra decifrando, bota seu e-mail aqui, bota seu nome aqui, a gente vai te chamar, obviamente, como sempre, vagas limitadas, e a gente vai fazer um barulho com esse curso aqui, agora, nesse próximo lançamento agora, sem ser essa semana, a outra, falou? Vamos falar um pouquinho sobre gráfico, né? Que é o que importa, é o que importa. Olha só. Eu vou fazer daqui a pouquinho uma comparação do Year to Date, né? O YTD do primeiro dia desse mês, desse ano, em dólar e em real. Eu já venho falar pra vocês sobre isso na próxima matéria, ou nas próximas matérias, tá? Só pra gente entender aqui, Bitcoin continua acima das médias 21, 50 e 200, tá? Nesse momento, a gente vê que a média de 200, ela tá querendo virar pra baixo. Porque você pega aqui um efeito aqui de 4 dias de queda cabulosa, né? Então, olha só. A gente teve uma queda, chegou a ter uma queda de 18%, ao todo 15%, aqui, 14,5%. A média de 200 períodos, ela tá querendo virar pra baixo. Beleza. Vamos ver o que acontece aqui nos próximos dias. Eu gostaria de ver ela verdinha, né? Ou seja, ela pra cima e não pra baixo. Mas não tem problema, nesse momento a gente tem 3 suportes aqui, importantes aqui, tá? Média de 21 períodos em 8.600, preço agora tá em 8.993, olha só. Então, estamos aqui na resistência dos 9 mil dólares. Se a gente colocar aqui, ó, uma linha, vamos colocar aqui, ó, uma linha horizontal aqui. A gente vê que a gente tá na resistência dos 9 mil dólares, olha só. Anterior aqui, a gente já teve dificuldade pra varar ela. Tentamos aqui durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias até furar. Tanto que um dia, aqui no dia 30 de abril, a gente furou e volta pra baixo, né? Você vê que tem uma sombra aqui, olha só, e ela volta pra baixo. Show de bola. E você vê que, ó, a gente colocando aqui, ó, é uma resistência também anterior aqui, olha só. Ela demora, olha só, ele bate aqui nos 9 mil, tem um furo pra cima, volta, cai, pra furar novamente. Aqui é a mesma coisa, ó, ela virou suporte. Então, pum, ela furou, tentou voltar pra cima, não conseguiu. Olha isso aqui que bonito, né? Quer dizer, que bonito, que bonito pra quem conseguiu vender e comprar lá no fundo. Mas olha só, ele veio caindo, né? Ele bateu os 10,5, pá, ele veio caindo, tal, tal, tal. Pumba, 9 mil dólares, ele furou pra baixo. A galera falou, não, abaixo de 9 mil dólares, não. E aí ele volta pra cima de 9 mil, faz uma trepezinha e cai infinitamente naquela queda bizonha. Então você vê aqui que os 9 mil dólares, olha só, mais anterior, olha só. Olha aqui, ó. Tô tudo nessa linha horizontal aqui que tá nos 9 mil, 8 mil, 900 e qualquer coisa, tá? 8.998, coloquei aqui, 2, 3 dólares pra mais ou pra menos, não faz diferença, é uma zona de preços, tá? E olha aqui também, olha só, ficou segurando nesse suporte aqui, né, nos 9 mil. Olha aqui como isso aqui também fez um suporte em 18 de julho de 2019, 29 de julho de 2019. Olha só, ele dá um tapa aqui, olha só. Dois tapão aqui, ó, pumba, pumba no suporte, né? Hoje resistência, mas no suporte de 9 mil dólares, tal, aqui anterior. Então, 9 mil dólares, por que 9 mil, Felipe? Porque é um suporte psicológico, né, um grande par. Então tudo que termina em 0,0, né, então 9 mil, 8 mil, 7 mil, 10 mil, são suportes e resistências, né, psicológicas. Então a galera, quando você vê o cara colocando ordem de venda, onde ele coloca? Ele não coloca 8.994, ele coloca em 9 mil, né, tanto pra compra quanto pra venda. Então são suporte psicológico, são resistências psicológicas, onde o pessoal naturalmente coloca ali ordem de compra e de venda, né? Então naturalmente a gente vai ter isso aí, os grandes pares, tá certo? E também não tão grandes pares também, mas por exemplo, 9.500, né, 10.500, tal, é um valor também a ser considerado. Mas os grandes pares, então 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 11.000, 14.000, tudo cravadinho assim, geralmente são lugares, são zonas onde o pessoal coloca stop, ou ordem de compra, ordem de venda, stop by, stop limit, etc. Tá? Nesse momento tá bonito, por quê? Porque a gente vê como o mercado não funciona na obviedade. É assim que fala? Obviedade, é? É assim? Não sei se é. Mas o mercado não é óbvio quanto parece. Porque olha só, lá no pré-ralving, estamos falando do ano passado, tá? Lá no pré-pré-ralving. O que a galera falava? Não, quando acontecer o efeito do halving, a gente vai subir, né? Aliás, quando estiver acontecendo o preço do halving, o evento do halving, a gente vai subir. E aí a gente teve uma queda. Tudo bem, isso aqui foi o cisne negro, foi o mundo caindo, foi a China, foi Covid, show. Não importa, todo mundo achou que isso aqui ia subir pra caralho, e o negócio caiu pra caralho. Beleza. E aí o que se falava agora no pré-pré-pré-pré-ralving, agora esses dias? Não. Quando acontecer o halving, o preço vai cair. Isso meio que virou um consenso. Isso meio que virou um consenso. Tanto que a gente na live, a gente perguntava o que vai acontecer agora, nos próximos um, dois, três meses. O pessoal se esquivava. Não, não, daqui a um mês eu não sei e tal, é muito arriscado e tal. E aí o que acreditava-se? O que se falava que após o halving, que aconteceu na segunda-feira, o preço ia desmoronar. Porque a galera fez o seu lucro aqui e agora acabou, o halving vai desmoronar. E não é o que tá acontecendo. Ele não tá com muita volatilidade, ele não tá com muita explosão. Mas cara, a gente volta aqui pros 9 mil dólares, onde a galera tava falando que isso aqui ia cair, tipo, lá pra 6, 6, 7. Pode acontecer de cair? Claro que pode. Ninguém aqui é mãe de nada, nem pretendo ser mãe de nada. O que a gente faz aqui são conjecturas, mas a gente vê que o preço se mantém forte aqui nos 9 mil dólares. Ou na região dos 9 mil, né? E onde se acreditava que o Bitcoin ia ter uma porrada no chão. Agora, quanto tempo vai durar pra furar isso aqui? Se é que vai furar, não sei. Você vê, já mostrei que pra você, olha só. 9 mil dólares é forte, tá? 9 mil dólares aqui é forte. É difícil a gente furar isso aqui, olha só. É difícil a gente furar aqui. E toda vez que eu falo que é difícil a gente furar, o negócio explode e eu fico com cara de tacho depois. Mas vamos ver o que acontece. Nesse momento, a gente tá bonito. A gente tá bonito na fita. Então, a gente tem topos e fundos, olha só, ascendentes, tá? Vamos ver o que acontece agora. Se ele continua, se ele não continua, tá bom? Olhamos aqui o diário, vamos ver o semanal. Se bem que o semanal a gente olhou ontem, não tem muita diferença de ontem pra hoje. A gente continua acima das médias. Média de 50, média de 21 e média de 200. Continuamos na boa aqui, tá? Deixa eu... Eu vou voltar pra gráfico. Pera um pouquinho aqui. Pronto. Eu vou voltar pra gráfico daqui a pouquinho. Só que antes eu quero falar dessa notícia aqui. Número de carteiras com até 1 Bitcoin disparam desde o segundo halving, aponta pesquisa. Segundo halving, 2016, tá? Esse que aconteceu esses dias foi o terceiro halving. Então, olha só, a Glassnode aqui fez uma pesquisa sobre como vem aumentando ou diminuindo as carteiras desde o segundo halving, ou seja, desde 2016, tá? Então, de 2016 a 2020, os últimos 4 aninhos aí. Então, olha só, endereços acima de 0, ou seja, endereços que tinham 0, nada, era só o endereço criado e não tinha nada, aumentou 235%. Endereços acima de 0,1, 0,01 Bitcoin aumentou 204%. Olha aqui, ele faz até a comparação, tá? 0,01 dá cerca de 89 dólares. Ou seja, pessoas com mais de 89 dólares numa carteira de Bitcoin aumentou em 204%. Opa! E aí que a gente vem na coisa um pouquinho mais bruta, olha só. Aqui é o pessoal investindo um pouquinho mais. Endereços acima de 0,1 Bitcoin aumentou em 140%. Cara, é muita coisa. É praticamente uma vez e meia de alta, né, de aumento. Acima de 1 Bitcoin aumentou 63%. Então, olha só, ele faz uma pesquisa aqui que praticamente tudo tá aumentando, inclusive carteiras acima de 1.000 Bitcoins cresceram em 13%. Cara, 1.000 Bitcoins, né? Acima de 1 Bitcoin, 63%. O único endereço que caiu aqui é acima de 100 Bitcoins, tá? Então, acima de 100 Bitcoins caiu 6%. Mas todo o resto, principalmente valores menores, tá? De 0 até mais ou menos 1 Bitcoin aumentou e aumentou bastante, tá certo? Inclusive, acima de 1.000 Bitcoins aumentou em 13%. É bastante coisa. Então, olha só, o que isso significa pra gente? Que o pessoal está encarteirando. O pessoal está encarteirando. Está aumentando aí a quantidade de endereços. Possivelmente, isso aí não dá pra afirmar, possivelmente são novas pessoas entrando pro Bitcoin e encarteirando um pouquinho. Então, acima de 0, acima de 89 dólares, acima de 0.1. De novo, eu cliquei. Acima de 0.1 e tal. Acima de 1 Bitcoin. Então, as pessoas estão começando a comprar. As pessoas estão começando a comprar. Eu fiz uma conta, eu falo isso no Decifrando Trade, falo isso em alguns cursos ao vivo, né? Ao vivo não, presencial, né? No CryptoMinds e tal. Se a gente pegar as 7 bilhões e meia de pessoas na Terra e dividir pelo número de Bitcoins existentes, que são 18, pra não falar besteira, 18.3. Já está aumentando um pouquinho. Se a gente dividir as 7 bilhões de pessoas e meia da Terra e dividir pelo número de moedas criadas, a gente vai ter no máximo 0.0024 Bitcoins pra cada pessoa. Cara, 0.0024 Bitcoins, eu acho que não... Deixa eu ver. Precohoje.com Se a gente colocar aqui, ó. 0.0024 Bitcoin, dá menos de 100 reais pra cada habitante da Terra, né? Então, a gente vê que o negócio é cada vez mais escasso e todo mundo... Vamos voltar pra matéria. Todo mundo que tem acima de 0.0024 Bitcoin já pode se considerar um sortudo na Terra, tá bom? Vou deixar o link da matéria aqui, depois você vai dar uma olhadinha e já são 20 minutos. Eu preciso acelerar em algumas coisas aqui. Olha só. Brasil pode se tornar o novo foco de demanda por Bitcoin a ponta relatório. Vamos resumir aqui. Eu gostaria de falar mais, mas já deu bastante tempo. Vamos resumir aqui. Esse Delphi Digital, ele sugere que o cenário pode impulsionar para a adoção do Bitcoin no Brasil. Por quê? Porque a taxa Selic tá caindo. Eu não sou especialista em dólar, então me corrijam se eu falar alguma besteira aqui, tá bom? E não pretendo ser especialista e não leve o que eu vou falar aqui como conselho de investimento, nem nada do tipo. Mas quando você corta a taxa de juros, o dólar, ele aumenta, né? E isso dizem os economistas, eu não sei qual que é o elo disso tudo, mas é assim que tá funcionando, pelo menos até agora. É assim. E o Brasil tá pretendendo cortar cada vez mais taxa, obviamente a gente vai ter o dólar cada vez mais alto. E aí o que eles dizem aqui? O cenário, pela recente redução da taxa Selic, que foi fixada em 3% ao ano, pela alta do dólar, segundo o relatório da Delphi Digital aqui, que é o The Stage of Bitcoin 2020, rasguei o CNA, né? Você vê que eu sou o cara do inglês. Esse relatório deles, eles dizem que o brasileiro vai começar a olhar um pouquinho mais pro Bitcoin. Se a gente for parar pra ver, e ele faz até uma comparação aqui na matéria aqui, a Bruna, foi a Bruna, a Bruna faz uma comparação aqui sobre o desempenho do Bitcoin em real e o desempenho do Bitcoin em dólar. E é isso que eu quero mostrar pra vocês, é o Year to Date. Deixa eu, novamente, deixa eu tirar todas essas coisinhas aqui da tela aqui, ó. Beleza. Então vamos fazer um Year to Date aqui, que é o YTD, tá? Então é o valor do Bitcoin no dia 1 desse ano até o valor atual. E eu tô aqui na Coinbase, que é o que eu sempre uso, tá? E eu vou pegar aqui... Opa! Vamos pegar aqui o valor em dólar, tá? E a gente vai ver o seguinte, eu vou colocar aqui no dia 1º... Olha ali embaixo, ali você tá vendo aqui embaixo, né? Que é onde tá meu mouse aqui. No dia 1º de janeiro, até agora, até agora, a gente tem uma alta no Bitcoin de 25%, tá? Então em dólar, quem comprou o Bitcoin em dólar, no dia 1º até agora, o Year to Date do Bitcoin em dólar tá 25%. Chegou a ser maior, tá? Chegou a ser maior, que a gente deu essa... Essa pirocada pra cima aqui. Chegou a ser 41%. Mas nesse momento, vamos falar do preço atual. São 20 e tantos por cento, tá? 26%, se a gente colocar aqui, ó, gold, ouro, que o pessoal todo mundo fala, não, é ouro, é ouro, é ouro. Se a gente colocar o Year to Date aqui, ó, no dia 1º até agora, então dia 31 de dezembro, dia 2 de janeiro, na verdade, não tem dia 1º, né? Não era dia útil e tal. Até agora são 12%. Então seja o Bitcoin em dólar, tem desempenho o dobro do Bitcoin. Aliás, o Bitcoin tem o desempenho o dobro do ouro, tá? Então o ouro 12,5% no ano, e sim, teve uma queda bizarra, um drawdown bizarraço aqui, tá? Olha que queda bizarra no ouro. Então não, ouro é segurança, é segurança até o mundo inteiro crachar. E agora, então você viu 24%, e agora a gente vai ver em reais, tá? Então eu peguei aqui o preço da Bitcoin Trade aqui, e a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai colocar aqui no dia 1º, olha aqui embaixo, dia 1º. Ih, peraí que eu não sei se eu vou conseguir. Peraí. Porque o meu negócio aqui... Sumiu a ferramenta? Calma, calma, Felipe, tá? Porque eu quero fazer isso aqui, ó, peraí. Ah, beleza, então eu vou fazer isso aqui, ó. Então olha só. Pronto, me organizei aqui. Então aqui do dia 1º, olha só. Do dia 1º de 2020 até... Não, peraí que tá errado. Do dia 1º agora de 2020, que é aqui, ó, dia 1º. Vou colocar bem exatinho. Até agora, em reais, a gente tem 84%. Veja, 84%. Então a gente comparou com o dólar, então o Bitcoin em dólar subiu 25%. Em reais a gente subiu 84%, 83 ponto alguma coisa, tá? Do dia 1º até agora. E se a gente fosse mais longe aqui, ó, se a gente colocasse o máximo aqui, a gente teria mais de 100%. Olha só. Vou colocar aqui novamente. A gente teria mais de 100% com o Bitcoin. 108%, 109%, 109% aqui. Se a gente colocasse aqui até o topo aqui, que bateu sei lá quanto aqui em dólar aqui, chegou a bater 10 mil e qualquer coisa aqui, né? Sei lá. Então, pra gente ver... Por que eu tô fazendo o year to date aqui em real e em dólar? Pra gente ver como a nossa moeda está se desvalorizando. E aí, esse relatório aqui da Delphi Digital, ele diz exatamente isso. Olha, o Brasil... E assim, não é só isso, né? Então tem a crise do coronavírus. Isso não tá mencionado nesse artigo aqui. Mas ontem, não sei se você tá acompanhando... Eu sou um cara que não tô acompanhando muito política e me orgulho de não tá acompanhando muito política, que não serve pra nada essa merda. Muita gente vai dar dislike por conta disso, mas é a minha opinião. Já sofri muito por política, já perdi muito amigo, já fiquei discutindo horas, perdendo madrugada, discutindo política. E não muda nada. Não muda nada. O cara continua lá roubando. Mas não sei se você tá acompanhando aí. Ontem saiu uma gravação do Moro com o Bolsonaro e não sei o quê, mandando te trocar o chefe da polícia. Quer dizer, ou seja, nós vamos ter mais um embrólio aí político. Me arrisco até dizer que a gente pode passar por um momento, por um novo processo de impeachment. Não sei se vai acontecer, se não vai, mas é um momento delicado. Ou seja, a gente tem alta do dólar, corte na taxa de juros, uma pandemia no mundo que tá assombrando. Então, ou seja, a gente vai entrar, se a gente já não está, a gente vai entrar numa crise também no Brasil por conta de falta de emprego e etc. E a gente pode ainda ter mais uma crise fortalecida por conta do impeachment. Não sei se você lembra, mas o Brasil sangrou quando a Dilma teve impeachment. Eu acho, se eu não me engano, foi um ano, um ano e meio do Brasil sangrando. E não gera emprego, e não gera nada, e os políticos só querem saber de dinheiro, e a emenda pra cá e compra voto de cá. O país não andou. Foi praticamente um ano, um ano e meio onde o país não andou. Se a gente passar por mais um negócio desse, puta, no meio de uma Covid, no meio de uma crise, com o dólar subindo, o taxa selic caindo, pode ser bom pro Bitcoin, tá? Obviamente, eu não tô aqui torcendo contra o Brasil de jeito nenhum, nem em nenhuma hipótese eu vou torcer contra o meu país, ou contra as pessoas, né? Que na realidade, foda-se o país, né? O que importa mesmo são as pessoas. Não é uma bandeira que vai me fazer gostar ou não das pessoas, são as pessoas, né? Então a gente sabe que uma pessoa, quando perde o emprego, porra, a vida da pessoa é fode demais, né? Então, aqui a gente tá falando sobre pessoas. A gente não torce pra que isso aconteça. Mas, infelizmente, nas crises que as coisas acontecem, assim que surgiu o Bitcoin, né? Ninguém queria que tivesse a crise de 2008, mas também se não tivesse, não existiria o Bitcoin. Entendeu? Então, infelizmente, algumas coisas ruins precisam acontecer. É muito ruim que isso esteja acontecendo no nosso país, no mundo inteiro, por conta da Covid. Acho que no Brasil já são mais de 10 mil mortos, 11 mil mortos. Infelizmente, né? Vamos ver o que dá isso daí, tá bom? Eu tinha mais coisa pra falar? Não, eu vou deixar pra amanhã. Eu tenho uma notícia aqui legal, mas eu vou deixar pra amanhã. Deixa eu mostrar pra vocês o conteúdo exclusivo do Bitnada, tá? Arroba exclusivo Bitnada aqui no Telegram. Então, vem no Telegram aqui, arroba exclusivo Bitnada, bota aqui na lupinha, arroba exclusivo Bitnada, vai estar o link aqui embaixo. Ontem a gente tava falando sobre o Halvin, né? Então, deixaram algumas mensagens em alguns blocos, em algumas transações do Halvin lá, tá? Então, teve mensagem aqui botando menção do New York Times, tá? A gente já falou, né? Sobre esse quadro aqui, a gente falou ontem. Tiveram outras mensagens, ó, Feliz 2020, Halvin. Obrigado, Satoshi e tal. Tiveram algumas mensagens aí, eu coloquei aqui no conteúdo exclusivo. Depois você dá uma olhadinha aqui, é muito bem-vindo, ainda é gratuito, tá? Não paga nada. Depois você é muito bem-vindo aqui, tá bom? Deixa eu passar aqui, ó. Cadê? Tela final, aqui. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos. Me ajuda aí comentando, tá? Pro YouTube entender que esse vídeo foi bom pra você e tal e jogar pra outras pessoas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos. Se inscreve no canal, coisa no sininho. Vamos pra cima. Até amanhã. Muito obrigado. Tchau, tchau.